Olá, boa tarde, estamos de volta com o repórter NBR e as principais notícias do governo federal. E vamos direto ao Palácio do Planalto conversar com Paulo La Sálvia. Paulo. Olá, Renata, boa tarde, boa tarde a todos que nos assistem na TV NBR. No começo da tarde, houve uma reunião rápida no gabinete do presidente interino Michel Temer, entre ele e os ministros da Fazenda, Henrique Meirelles, e do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Romero Jucá. Além de discutir ajustes que estão sendo pensados na economia brasileira, também discutiram a revisão da meta fiscal, que, segundo afirmou ontem, Romero Jucá deve ser anunciada pelo governo só na segunda-feira. Lembrando que, em fevereiro, o governo anterior enviou ao Congresso Nacional uma meta de superávit de R$ 24 bilhões em relação à meta. No fim de março, ela foi corrigida para um saldo negativo de até R$ 96 bilhões. E a expectativa é que, nessa revisão, esse saldo negativo seja bem maior, já que, nos quatro primeiros meses de 2016, houve uma frustração de receitas em relação ao mesmo período do ano passado. Ontem, a Receita Federal afirmou que a queda na arrecadação em relação ao mesmo quadrimestre de 2015 foi de 7,9%. Já pela manhã, o presidente interino recebeu para encontros o advogado-geral da União, Fábio Medina, o ministro da Transparência, Fiscalização e Controle, Fabiano Martins, e o ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho. E também, na manhã desta sexta-feira, o Ministério das Relações Exteriores divulgou uma nota lamentando o acidente aéreo com um voo da Egypt Air na linha Paris-Cairo. Esse voo saiu dos radares na manhã de ontem, e hoje pela manhã já foram encontrados os primeiros destroços no litoral grego. 66 pessoas estavam a bordo, a maior parte delas egípcias. Nesta nota, o Ministério das Relações Exteriores presta solidariedade e condolências às famílias das vítimas. Ontem, autoridades egípcias levantaram a hipótese de ter ocorrido um atentado terrorista que levou à queda da aeronave. Mas esta hipótese ainda é preliminar, já que as caixas pretas ainda não foram encontradas. Voltamos com você no estúdio, Renata. Obrigada, Paulo, pelas informações. E o programa Minha Casa Minha Vida será mantido e aperfeiçoado. Segundo o Ministro das Cidades, os programas sociais são prioridade. São parcerias públicas e privadas em programas de habitação que não teriam nada a ver com Minha Casa Minha Vida, mas quem funcionando os contratos e havendo entregas de unidades passam também a entregar um volume de unidades que contribui para o déficit habitacional no país. Então, são programas distintos, mas nesse esforço coletivo de fazer o maior atendimento possível, vamos buscar todas as alternativas que, na ponta, no final, beneficiem a população entregando no volume que o país precisa para atender o déficit de habitação. Nove municípios do Paraná e quatro do Rio de Janeiro que estão em situação de emergência vão contar com o pagamento adiantado do Bolsa Família. O Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário vai transferir cerca de R$ 4,5 milhões para atender 30 mil famílias. O benefício já pode ser sacado, independentemente do último algarismo do número de identificação social impresso no cartão. Mesmo que o beneficiário tenha perdido o cartão de saque, ele poderá retirar o valor. A Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, aprovou um regulamento para garantir que pessoas com deficiência, seja ela visual, auditiva, motora ou cognitiva, tenham acesso a serviços e equipamentos de telecomunicações. As empresas terão de oferecer páginas acessíveis na internet. A medida deve beneficiar quase 50 milhões de pessoas. O aumento desse número é a partir do envelhecimento das pessoas, porque o público idoso, ele tende a apresentar também maior deficiência visual, maior deficiência auditiva e também deficiência motora. Então, por esse aspecto, o regulamento geral de acessibilidade, ele tem uma importância muito grande, porque ele traz a garantia de que essas pessoas com deficiência vão ter os mesmos direitos às informações, os mesmos direitos aos esclarecimentos e também assegurada a acessibilidade plena a todos os serviços e a todos os equipamentos de telecomunicações. O jornalista Laerte Rimoli foi nomeado hoje para o cargo de diretor-presidente da Empresa Brasil de Comunicação pelo presidente interino Michel Temer. O decreto publicado no Diário Oficial desta sexta-feira também traz a nomeação da jornalista Cristiane Samarco para a diretoria-geral da empresa. Nós pretendemos devolver a EBC para a sociedade brasileira e para os jornalistas que fizeram essa empresa. E a Cristiane, que está aqui do meu lado, é uma jornalista muito querida, muito conhecida, muito competente. Nós dois juntos vamos tentar fazer da melhor forma possível o que tem que ser feito nessa empresa. Nós vamos devolver essa empresa para a sociedade brasileira. E nós vamos fazer o básico, que é jornalismo. Jornalismo como nós todos aqui que estamos nessa sala conhecemos. Arroz com feijão. A empresa não pode servir a outros propósitos que não sejam o propósito da informação. E a primeira preocupação nossa é prestigiar a casa. Então nós vamos ter três diretorias ocupadas por gente daqui. A de jornalismo, a de engenharia e a de administração. E a nossa preocupação permanente será buscar aquela regra que é muito importante da 70% de funcionários da casa e 30% de gente de fora. Vocês sabem que em posições políticas essas regras são muito violentadas. E como não somos super-homens, nós teremos dificuldades também no trajeto. Mas nós queremos de princípio e de cara apaziguar os ânimos aqui, dizer que não tem aquilo que foi anunciado aos quatro ventos, de terminar com isso, terminar com aquilo. Não é esse o propósito. O presidente Michel Temer, uma das características mais fortes dele é o equilíbrio. Ele é um sujeito ponderado. E nós aqui que somos indicados por ele seguiremos essa orientação. As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio terminam hoje. Até agora já são quase 7 milhões de inscritos no exame. Neste ano, a prova será nos dias 5 e 6 de novembro. A taxa de inscrição custa R$ 68,00, mas concluintes do ensino médio de escolas públicas e quem tiver comprovante de baixa renda não paga. A inscrição deve ser feita exclusivamente pela internet na página do Enem. O participante deve ter em mãos o CPF, o número de documento de identidade e informar o endereço de e-mail. O INEP, responsável pelo exame, vai usar o endereço e o telefone celular informados para se comunicar com o participante. E termina hoje também a campanha de vacinação contra a gripe. A intenção é imunizar pelo menos 80% do público-alvo. O choro passou rápido e Maísa, de apenas 10 meses, ficou imunizada contra a gripe. A mãe diz que faz questão de manter a caderneta da pequena sempre em dia. Para a saúde dela até. Por isso eu não atraso de jeito nenhum. Sempre venho no dia. Aos 60 anos, é a primeira vez que Valdênia toma vacina contra a gripe. Eu sou difícil pegar a gripe, mas a gente que está aí, as coisas, eu tenho que vir, né? Melhor prevenir. Segurança. Ah, com certeza. Em todo o país, 40 milhões de pessoas já foram vacinadas contra a gripe, o que representa 78,2% do público-alvo. A meta é vacinar 80% do grupo prioritário, formado por gestantes, idosos, crianças com menos de 5 anos de idade, doentes crônicos, indígenas, profissionais de saúde e população carcerária. No Distrito Federal, a meta já foi ultrapassada com folga. Nós temos um quantitativo de 600 mil pessoas já vacinadas, o que corresponde a 98,6% da população prevista. As estratégias de antecipação da campanha e também a divulgação junto à mídia, né? E o próprio cenário epidemiológico da doença no DF fez com que realmente as pessoas alertassem e procurassem mesmo a vacinação. Além do Distrito Federal, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Espírito Santo e Goiás, Amapá e Roraima também já alcançaram a meta de vacinar 80% do público-alvo da campanha. E foi revelada nesta sexta-feira qual vai ser a cara dos ingressos comemorativos para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Os tickets têm informação, praticidade e muitas cores. Os ingressos contam com um design diferente para cada esporte. Eles estão à venda até 26 de maio e o comprador tem a opção de receber em casa. Depois disso, só os ingressos simples vão poder ser comprados, com o mesmo tamanho, mas outro visual. Já foram vendidos mais de 4 milhões de ingressos, o que equivale a 67% do total. Ainda estão à venda cerca de 2 milhões de ingressos. Toda quinta-feira, ao meio-dia, um novo lote de entradas é liberado no site oficial. Nesta semana, foram liberados novos tickets para as competições de atletismo, basquete e natação. Na próxima quinta-feira, é a vez do tênis. E nós ficamos por aqui, voltamos às 5 da tarde com outras informações do Governo Federal. Acompanhe também os detalhes em nossas redes sociais. E você, continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri